E ae celestiais, beleza? Estou aqui com mais uma gameplay de Ark Survival Evolve E olha só pessoal, cheguei aqui no gelo, eu vou fazer uma moradia aqui uns tempos antes de ir pro deserto E meu filhotinho pessoal do vídeo anterior do ovo que eu roubei de Mega Rex Aí ó, o Alpha Rex, Brancão, meu filhote nasceu cara E ele vai fazer, vou deixar ele aqui, enquanto eu e meus outros 3 filhotinhos indo rápido vai caçar E aqui ele vai estar bem seguro, não estou vendo nenhum carnívoro perigoso por aqui Então vamos nessa, vamos dar uma caçada Ah não pessoal, mudei os planos, eu vou deixar um Indor rápido aqui cuidando do meu filhotinho Alpha Rex Pra não acontecer nada aí com meu filhotinho novato, não é? Vou levar só dois comigo pra essa caçada, porque estamos somentos, viemos de lá de longe cara Vamos filhotes Bom, cuida do bem do meu filhotinho aí viu Indor, cuida bem aí cara Olha se não tem pedador aí por perto aí velho, vamos nessa Vamos filhotes, vamos caçar o que é aquilo cara? Um exército de... de Carno... de Carno Alpha cara, de Alpha Carno velho Vamos de cara filhotes, vamos pegar eles, vamos pegar eles filhotes Pega ele, pega eles, pega eles filhotes, pega, pega, pega Cuidado, 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 cuidado filhotes, cuidado família, cuidado Não quero perder agora vocês cara, cuidado aí Cuidado aí, fiquem aqui comigo, fiquem aqui comigo Vamos atacar os de carro, os de carro, não vai pra lá não filhotes, não vai pra lá não Eu só posso estar muito... fica... os carros, eles são muito... esses carros são muito rápidos filhotes Cuidado com eles, eles são da mesma velocidade que vocês Toma cuidado, vixi, tô levando muito dano cara Esses carros são muito fortes cara, pensei que eram fracos Pensei que eram fracos cara Vixi, cuidado velho, cuidado velho, vixi, estou me imprensando aqui velho Estou me imprensando cara Vixi, derrubando até a árvore aqui velho Vixi, pega, pega eles filhotes, pega eles Pega, pega, cadê meu outro filhote cara, está lutando com outros carros lá em cima Vixi velho Vixi, nós estamos nessa nunca de bico aqui agora filhote Vixi, sai, 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 vixi, estou preso cara Estou preso velho, estou preso, sai, sai Vixi, vixi velho, meu filhote está sozinho cara Toma, toma o seu Toma, 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 toma Vixi, não morreu nenhum ainda cara São muito fortes cara Nunca vi uns alfos, uns carros no alfos tão fortes assim cara Vixi, está ferido, está ferido filhote, isso aí, ataca só um Vamos atacar um por vez Vamos, aí está ferido Está ferido, está ferido, ataca ele, ataca ele Isso filhotão, isso filhote Isso, vai, vai, ataca só esse vermelhinho Cuidado, vixi, cuidado aí filhote vixi, vem mais velho Cadê o outro filhote cara, está lá em cima Vixi, sai, 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 ixi, é não, os dois estão aqui cara Pensei que o outro estava lá em cima, aqueles carros estão lá, é Estão lutando contra os animais lá Vixi, filhotes, calma, ixi, vai cair lá embaixo, olha lá embaixo Cuidado, cuidado, vem pra cá filhotes, vem pra cá Vem pra cá cara Isso, isso, isso Isso, cuidado, vixi, estão me prensando velho Eu não consigo me mover direito Esses carros não parecem que tem algum poder cara Isso, 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 isso Isso cara, isso, isso Vixi, cadê meu filhote cara Vixi, vou buscar meu filhote velho Estão precisando meu filhotinho velho Toma, toma Vixi, cara, cadê meu outro filhote, morreu velho Cadê meu outro filhote cara Ah não, está aqui, os dois estão aqui Pensei que tinha morrido velho, vixi Eu não ia aguentar mais essa dor cara Perder um filhotinho Um filhotinho, um dos filhotinhos que eu mais gosto velho Vixi, ia vir mais caro velho Quanto mais nós ilimita, mais vem velho Que isso, vou cair lá embaixo velho, do penhasco Do penhasco, vixi, vixi, vixi Sai, 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 sai Sai velho, sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai, vixi velho Meu filhote está aqui cara Vixi velho Meu filhote A foi isso aqui embaixo cara Tenho que eliminá-los logo velho Não posso deixar esse perigo aqui não velho Apesar que eles são muito fortes Eles que jogam a gente do penhasco cara Se a gente der vacilo Sai, sai, sai Vem filhote, só ajuda a filhote Vixi, meus filhotinhos também estão ganhando Puros cara Esses caras notários não morrem velho Vixi, vixi velho Vixi, estou levando muito dano cara Vou morrer Vixi, estou fraco cara Estou fraco velho Sai, sai Toma, toma Toma, toma Toma Será que é isso filhotão? Vem isso Vixi, cadê os outros caras Vixi velho, meu filhotinho está sozinho lá velho Vamos acabar logo com isso aqui filhotão Vamos, vamos, vamos Pega ele Pega só um por vez Senão não vai morrer nenhum cara Isso, eliminamos mais um Pega esse agora Pega esse agora filhotão Pega esse Pega Cuidado Cuidado, não fica debaixo da boca deles não filhote Cuidado para vocês não caírem lá embaixo Não penhasco, não penhasco aí velho Vixi Esses caras notárias são muito fortes Cara, não sei nem como mudar a vida dos meus filhotes cara Vixi, vão cair lá embaixo velho Eu acho que eu vou ter que mostrar meus filhotes lá embaixo cara Se jogou velho Você vai também Ah não, vou ter que ir lá embaixo velho Vou ter que ir lá embaixo cara Vixi Pega ele filhotes Pega ele Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Vixi, cadê meu outro filhotes cara Será que estão os dois aqui velho? Vixi Vixi Pega Pega Isso Isso Não deixa ele escapar, não deixa ele escapar não Não deixa ele escapar não Esse caras notárias é muito rápido velho Sai, 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 sai Isso Eliminamos filhotes Eliminamos Venha Vem filhotes Estou matando ovos cara Vamos voltar pra lá Vamos voltar pra lá Enfim Terminamos aquela batalha Aquela guerrazinha com os canotauros cara Mas tem mais lá em cima Filhotão Fica cuidando do meu alfa rex aí Que eu vou lá com dois filhotões aqui Pra tentar eliminar Os que sobraram O que é isso cara? Que rex aí é esse velho? Verdão cara Tem dois velho Pega eles Está rugindo pra nós Está rugindo pra nós Pega 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 Ah esse é fraco Esse é fraco filhotes Esse é fraco Esse é fraco É só o terrorzinho mesmo É só o terrorzinho mesmo Nossa os carnotauros cara Vamos pegar os carnotauros filhotes Pega Pega Isso Pega Eles estão feridos já cara Isso 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 Ixi Aí vem outro filhotes Aí vem outro Aí vem outro Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí pra não cair Essa ribanceira de novamente Cara Eu não quero seguir Essa oradeira novamente Senão eu fico lá embaixo mesmo Vamos Acaba Acaba com eles velho Meu filhotinho está lá embaixo Não pode ficar com esses carnotauros aqui não Ixi 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 Eu pensei que eles estavam todo feridos Cara Eles estavam um pouco feridos Mas não estavam muito não Esses carnotauros seram muito resistentes Nunca vi um carnotauros tão forte Ixi Ixi Pega eles filhotes Pega eles Ixi Estou vendo só um filhotes Ah não é dois São dois Ixi Pega eles filhotes Não estão atacando Cara Me ajudem aqui filhotes Peguem eles cara Isso filhotes Isso Agora eles estão atacando Ixi Se não no racailein Vai sair você daí cara Ixi Pega Ixi Pega esse daí de cima Que eu pego de cá filhotes Pega esse daí de cima Cuidado aí de baixo Quer dizer Bora Pega Ixi Ixi Ele é muito baixo cara Não consegue nem Alcançar Sou muito alto Não Não dá pra atacar ele cara Os carnotauros tem a unha de prender o inimigo Velho Ixi Sai Sai debaixo de mim Carno Sai 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 rapaz Sai 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 Aí Vem mano a mano agora Seu carro Vem Não fica entrando debaixo de mim Não velho Que jogo sujo é esse cara Vixe Vixe Sai 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 Vixe velho Vixe 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 Sai Sai Cuidado aí meus filhotes Cuidado aí pra você não cair lá embaixo cara Senão eu vou ter que buscar vocês novamente velho Não quero descer lá embaixo não Sai Vixe 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 cara Estamos indo pro rio velho Esse carro no torno está muito forte Vixe velho Sai 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 de cima de mim velho Sai debaixo de mim cara Pega ele os filhotes Pega ele Pega Pega Isso 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 Vai Vai Isso Agora você não escapa não rapaz Conseguimos eliminar Agora vamos buscar o outro Vamos buscar os outros galera Vamos lá Vamos lá A luta não para Aqui outro filhote Eu acho que só falta esse filhotões E aquele Rex lá Cara Vixe Não Só o Carnautauro é perigo pra nós Vamos matar logo esse Carnautauro velho Isso Isso Peguem ele Pega Peguem ele Peguem ele Vixe Vamos pra lá Vamos pra lá filhote Vamos pra lá Isso Jogamos ele lá na ribanceira Vixe Onde está meu filhote cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora é hora filhotes De eliminarmos O último Carnautauro que sobrou Agora vocês três E eu Vamos nessa Pega 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 Isso Pega 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 Vixe Meu filhote está lá de boa Isso Vai Vai Agora Agora são os maiores números Agora eu quero ver ele durar muito tempo Cara Vixe Rapaz Tem aranha Tem aqui Vixe Me atacando Tem aranha não É É lavar a bunda Rapaz Vixe Vixe Isso Filhotões Não vai lá embaixo não Cara Vixe Velho Com vocês foi até lá embaixo Cara Não vou pular muito não Porque eu sou muito pesado Vixe Pega Pega ele Pega ele Pega ele Isso Isso Não Velho Até lá embaixo Não Cara Vou ter que me jogar Velho Vou levar um dano Mas Vixe Cara Vixe Velho Estou muito arregaçado Cara Conseguimos Conseguimos Pelo menos isso Vamos nessa Vamos nessa Então Finalmente Chegamos aqui Galera Meu filhotinho Está muito de bem Muito de boa Lá em cima Estou de boa Já acabamos com os caras notáveis alfa Que era a nossa preocupação Então Essa Gameplay vai chegando ao final Galerinha Espero que gostaram Se gostou Se inscreve aí no canal Dê o like E ativa o sininho Beleza Até as próximas E fui Tchau 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 Tchau